E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui no Avatar World e no vídeo de hoje vou estar tirando muitas dúvidas de vocês que estão tendo aqui no Avatar World, lá da mansão, dos personagens, tá bom? Então acesse esse vídeo até o final que eu vou estar explicando tudinho pra vocês, então vem comigo! E enquanto você deixa o like e se inscreva no canal, olha só como ficou muito lindo esse cenário de Halloween aqui no Avatar World. Gente, achei muito fofo, essas teias de aranha, abóbora, chapéu, esqueleto, fantasminha, gente, ficou muito fofo esse cenário de Halloween, não é verdade? Comenta aí se você gostou desse cenário. E vamos ao que interessa aqui, é lá na mansão. Bom galera, tenho certeza que muitos estão com dúvidas do porquê os personagens não saem mais da mansão, né? Então eu vou estar aqui tirando algumas dúvidas de vocês. Veio alguns comentários no vídeo que eu postei como tirar os personagens e muitas pessoas não estão conseguindo mais. Então vai estar aparecendo aí na tela pra vocês alguns comentários. Tem pessoas dizendo, parece que consertaram esse bug na atualização. É, eu fiz e não deu certo. Não funcionou, tem que criar algum personagem pra acompanhar. Tem que colocar o mordomo, depois a mulher, o pianista e a faxineira. Me explica, por favor. Outra pessoa disse, isso funciona com itens também? Tipo roupas? Eu fiz uma vez de roupas e itens, mas aí o dia depois voltou tudo. Outra pessoa disse, não funcionou. Bom gente, é o que que acontece? Essa atualização que teve do Halloween aqui no Avatar World, saiu esse bug, vamos dizer assim que era um bug, né? Ou, não sei, pode ser que eles voltem a colocar essa opção. Bom, galera, antes vocês tiravam os personagens desta forma, né? Como eu postei no vídeo anterior sobre como tirar os personagens. Você colocava todos os personagens dentro do elevador, tá? Então você pegava todos, tanto o pianista, como também a faxineira. E enfim, galera, você colocava todos dentro do elevador. E aí você apertava o botãozinho. Ele ia subir pro quarto, mas não significa que você teria que fazer novamente, tá bom? Aí, galera, era assim, você saía, você saía da mansão. Você pode ir pra qualquer lugar, mas eu vou fazer do jeitinho que eu fiz no vídeo que deu certo, tá? Aí eu vou estar indo aqui na estação, tá bom? Você não precisa fazer nada, é só você ir mesmo, tá bom? Eu vou estar vindo aqui na estação, deixa eu colocar aqui meu personagem. Prontinho, já estou aqui e volto novamente pra mansão, tá? Nesse caso, já estaria funcionando. Então vamos ver. Vocês vão estar vendo aí junto comigo que no elevador, aqui na parte de baixo, está super tranquilo. Então eu posso colocar aqui minha personagem. Opa, coloquei o vampiro. Posso colocar minha personagem aqui e vou subir. Será que eles vão estar lá no quarto? Hum, vamos ver isso agora. Bom, gente, ele vai estar no elevador aqui de cima, tá vendo? Então olha só pra vocês verem. Esse bug foi corrigido nessa atualização de Halloween. Então, galera, não dá mais pra gente estar retirando os personagens. Mas não fique triste, porque eu tenho uma dica que pode ser que ajude você, porque é desta forma que eu faço, tá bom? Então vamos todo mundo descer lá pra baixo? Quer dizer, claro que vamos descer pra baixo, né galera? Vamos todo mundo lá pro andar de baixo, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu faço, que pode ser que ajude você também. Acredito que todo mundo já faz isso, né? Bom, como vocês viram, nessa atualização não dá pra gente estar retirando. Mas a gente pode fazer o seguinte, podemos colocar os personagens, você pode colocar tanto desse lado aqui de fora, tá vendo? Mas também você pode colocar desse lado aqui. Qual é o lado que você quer que fica com o ar livre? Aí é opcional, tá bom? Então eu vou estar colocando esse lado aqui, porque a lua fica bonita lá. Então galera, você pode colocar todos os personagens aqui fora, olha só, tá vendo? Todos aqui fora. E você pode fechar a cortina, ó, olha que bacana. Então aqui tá o ar livre, e aqui você tá com a casa sem nenhum personagem. Ah, mas Má, se eu sair da mansão vai voltar tudo de novo? Bom galera, não vai voltar tudo de novo, então você vai voltar, tá bom? Então vamos lá na estação novamente, tá? Só pra vocês verem que quando você voltar, eles não vão estar na casa, né? Vão estar escondidos no lugar que você deixou. Então vou colocar a minha personagem aqui novamente, só pra criar tempo, tá gente? Esse aqui, ó, é só pra dar o tempo do jogo, é... dá aquele tempo de ter lido, né? Então você vai voltar novamente, tá? Lá pra mansão, tá bom? E aí vocês vão ver que os personagens continuam todos aqui atrás da cortina. Gente, eu sei, ficou muito ruim sem essa opção da gente tá retirando os personagens. Mas olha só que bacana, tem a opção da gente tá escondendo eles? Melhor do que nada, não é verdade? Poderia sim ter uma opção da gente tá retirando eles aqui no celularzinho, mas não dá, galera. Se você consegue, deixa nos comentários e também se você tem outra sugestão, deixa aí nos comentários, porque eu queria muito saber também. Bom, galera, eu espero ter explicado tudinho pra vocês. Então funcionava sim, como vocês viram, o vídeo foi bem real, tá? Mas essa atualização que teve tirou essa vantagem que a gente tinha de retirar os personagens. Mas não tem problema, porque a gente consegue tá escondendo. E, galera, a gente dá jeito pra tudo, não é verdade? Então, galera, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, já deixa muito like e comenta aí uma sugestão de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E comenta, galera, se eu ajudei você, tá bom? Que eu vou gostar muito de saber. Galera, obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!